O Paneguinho na Estrada O Paneguinho na Estrada O Paneguinho na Estrada O Paneguinho na Estrada Desce, neguinho, me abraça Cresce, me ensina a cantar É o fim de casa, mas que Deus te possa ensinar Capoeira, se quis ir, não posso tirar Valentia, posso emprestar Liberdade, só posso esperar A kunva, 3, 3, 3, 3тre, 3tre, 3ptre, 3ptrm A turma, 3, 3, 3, 3, 3ptrm Tema doém, tema doém